Música Música Ô Edson, tu se melou aí foi? Não foi Hã? Aqui é bocado meu amigo, aqui é primavera É pau É pau vei Cê paga uma besta meu amigo, foi pai 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 Vai, vai Vai, vai Como no quadriciclo O maior canal de quadriciclo do Brasil meu amigo Se inscreve aqui e vem me ajudar a bater 100k no youtube Se liga aí, é pau Pai Música 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 Música